Qual a importância da torcida do Corinthians neste retorno aos estádios de futebol? Olha, acho que não precisa nem falar muita coisa, porque é só olhar os números, a diferença que faz a torcida. A gente sabe que a gente acaba jogando com um jogador a mais, o próprio adversário sente também um pouco da pressão que é a nossa arena, então a volta do torcedor é de fundamental importância. Neste último jogo a gente tomou o gol, a torcida começa a cantar mais, o som vai ficando mais alto e realmente faz diferença. Então foi gostoso poder ter de novo contato com o torcedor, o jogo muda, então eu acho que daqui para frente a gente tem tudo para caminhar juntos e conquistar o máximo de pontos possível. Música